Música Deixou o esplendor de sua glória Ao ver este mundo aqui Estava só e ferido no Bogotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas nos céus As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O oceano é real Tudo perde o valor Se isso não for amor, amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor, 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 amor Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas nos céus As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou O oceano é real O oceano é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Tudo perde o valor Se isso não for amor O oceano secou Oceano secou